O que é o deputado? Não, é Dudu. Não, o Dada é um grande ídolo de futebol. Sim, sim, perfeitamente, Dada. Dudu. Dudu. Dudu, Caju, Rodrigo e Maze. Ok. A questão, Dada, eu não fui eleito. Dauzinho. Mas, na verdade, isso estabelece até de se jogar do Rodrigo. Porque depois... Ah, entendi. Quer dizer, eu ser eleito ou não ser eleito, o que acontece é que isso vai ser... Quer dizer, estar eleito, um jeito ou outro, estar eleito. O que eu quero é que vocês me ajudem em relação à imprensa. A pressão da imprensa é uma coisa esquisita. Pressão? Não, a pressão extraordinária. Estava chegando hoje em convívio, chegou os repórteres em cima de mim, mas agressivos. Viu, Cajá? Agressivos, agressivos. Caju, deputado. Caju, Caju. Caju, chegou um repórter para mim, gordinho, nervoso, falou, deputado, deputado, o que o senhor tem feito para combater a fome? Nervoso. Aí eu queimei ele. Eu falei, o que o senhor tem feito para combater a fome? Comido muito, Cidadão. Três refeições diárias. Aí ele me trancou. Me trancou e disse, deputado, eu estou falando da fome do povo brasileiro. Aí eu comecei a chorar porque eu não tenho dormido. Tanta preocupação com a fome dos meus irmãos brasileiros. Não tenho dormido, eu dou um cochilozinho depois do almoço e depois só durmo de noite.